Questão de Direito Constitucional da OAB, Banca FGV, Exame 26, essa prova é de 2018 e a questão fala um pouco sobre o Instituto do Estado de Defesa. Diz o seguinte, durante ato de protesto político realizado na Praça Central de um determinado município, Alfa, os manifestantes inflamados por grupos oposicionistas começam a depredar órgãos públicos locais, bem como invadem e saqueiam estabelecimentos comerciais, situação que foge do controle das forças de segurança. Diante do 4º de Evidente Instabilidade Social, o Presidente da República, por decreto, institui o Estado de Defesa no município Alfa por prazo indeterminado, até que seja restaurada a ordem pública e a paz social. No decreto, ainda são fixadas restrições aos direitos de reunião e ao sigilo de correspondência e comunicação telefônica. Acerca do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Durante o Estado de Defesa, podem ser estabelecidas restrições aos direitos de reunião e ao sigilo de correspondência e comunicação telefônica, mas o referido decreto não poderia estender-se por prazo indeterminado, estando em desconformidade com a ordem constitucional. Alternativa B. Ao decretar a medida, o chefe do Poder Executivo não poderia adotar medidas de restrição ao sigilo de correspondência e comunicação telefônica, o que denota que o decreto é materialmente inconstitucional. Alternativa C. O decreto é formalmente inconstitucional, porque o Presidente da República somente poderia decretar medida tão drástica mediante lei previamente aprovada em ambas as casas do Congresso Nacional. Alternativa D. O decreto presidencial, na forma anunciada, não apresenta qualquer vício de inconstitucionalidade, sendo assegurada pelo texto constitucional a possibilidade de o Presidente da República determinar, por prazo indeterminado, restrições aos referidos direitos. Quanto à alternativa correta, a gente tem que a alternativa correta é a letra A. E por quê? Segundo o artigo 136 da Constituição Federal, o Presidente da República pode, ouvido o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social. O decreto deve especificar o tempo de duração do estado de defesa, as áreas a serem abrangidas e as medidas coercitivas a vigorar, podendo incluir restrições aos direitos de reunião, ao sigilo de correspondência e à comunicação telefônica. No entanto, o tempo de duração do estado de defesa não pode ser indeterminado. O parágrafo segundo do mesmo artigo, ele limita a duração do estado de defesa a 30 dias prorrogáveis, por igual período o caso persistam, as razões que justificam a sua decretação. A alternativa B também está incorreta, uma vez que as medidas coercitivas que podem ser adotadas durante o estado de defesa, como estipulado pela Constituição, incluem sim a restrição ao sigilo de correspondência e comunicação telefônica. A alternativa C também é incorreta, porque a Constituição não exige que a decretação do estado de defesa seja aprovada pelo Congresso Nacional. E, por fim, a alternativa D também está incorreta, porque o estado de defesa deve ter um prazo determinado de acordo com a Constituição Federal. Portanto, a decretação do estado de defesa é uma medida extraordinária, que deve observar estritamente as normas constitucionais sob pena de inconstitucionalidade, inclusive responsabilização decorrente. A fiscalização do estado de defesa é restrita ao controle de legalidade e o ato discricionário do presidente, de natureza essencialmente política, não se sujeita à fiscalização do Poder Judiciário.